olá pessoal vamos mais um vídeo aqui no canal maravilhos do nordeste hoje estamos aqui na tradicional feira da semana santa em brejão hoje é quarta-feira anualmente todas as quarta-feira tem a feira aqui da semana santa certo então vamos dar um giro conferir os preços aqui dos peixes das frutas e verduras e peço a todos que deixem aquele like compartilhe com os amigos e familiares e muito obrigado e vamos lá pessoal vamos para o vídeo vamos dar um conferir aqui nos preços pessoal aqui no mercado de juninho barros mercado barcos vamos conferir como está o preço dos peixes aqui no mercadinho vamos lá aqui o nosso amigo juninho barros aí juninho como é que está as promoções hoje tem várias promoções peixe topado tudo o preço topado aí valeu nós vamos conferir agora meu patrão está a vontade vamos lá aqui o rapaz aqui a gente também aí meu chefe tudo bonzinho aí tá no corre né na correria valeu tamo vamos juntos valeu 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 olha pessoal cavalinha a 8 reais 19 centavos aqui ó peixe de qualidade vamos vim aqui conferir um pouco se 325 aqui no mercado juninho barros aqui ó bacalhau bacalhau 49,99 bacalhau e também o peixe polaca 32,99 peixe de merluza 17,99 a 17,99 a 17,99 a 17,99 a 17,99 vamos vim aqui pros meninos olhe amigo muito apresenta e feche pelo meu chefe vamos gravir aqui para dar 1 grau para dar 1 grau Isso Valeu meu amigão Valeu Valeu pra você também Tomemos juntos Fecha em chova 13,79 Os nossos amigos aqui E aí, tudo bem? Muito bem Semana Santa Um abraço Levando o bacalhau também O bacalhauzinho aqui do grau Isso Oxi, já pôs Valeu meu amigo Valeu, um abraço É isso aí pessoal Vamos continuar aqui fazendo as compras Vamos procurar aqui o leite de coco Olha o leite de coco O leite de coco, meu amigo Olha nós aqui de novo Aqui embaixo Opa, leite de coco Leite de coco tambaú R$5,39 Leite de coco bom leite R$6,85 R$10,59 Olha aqui pessoal Vamos passar aqui as compras no caixa Nossa amiga Rafaela Aqui do Juninho Tá na correria, né Rafaela? É assim mesmo Primeiro meu patrão Obrigado Obrigado Vamos lá pessoal Estamos aqui É aqui com o nosso amigo Mahado Aqui lá da macuca Né Mahado? A família tá bem? Tá bem Graças a Deus Um abraço Ó ele, tudo bem? Agora vamos conferir aqui a feira A tradicional feira da semana santa Que acontece todos os anos na quarta-feira santa pessoal Aqui em Brejão É uma feira de peixe É uma feira de peixe, de verduras, de frutas É tradicional todos os anos Na semana santa na quarta-feira tem Desde já Mandando abraço para todos os nossos inscritos Um abraço gente Sinta-se abraçados Quem não é inscrito se inscreva Compartilha o vídeo com os amigos e familiares E ative o sininho das notificações pessoal Olha o nosso amigo aí Leandro Meu primo Peixoto Como é que você tá? Tudo bonzinho? Beleza Jorinha E aí pessoal A feira começa por aqui Vamos conferir Nosso amigo Toninho Passar aqui para falar com nosso amigo Toninho Todos os domingos a gente se interage Vamos interagir hoje com ele também Bom dia E aí Luciano Nosso amigo Luciano Tudo bonzinho? Você também tá negociando agora na em Brejão né? Eu negociando é Eu ali ao lado do mercado da Isso Tem o que lá para oferecer para nós? Tem o cachorro Tem o que lá Uma cervejinha bem geladinha Isso E hoje aquele vinho né? E aquele vinho bem geladinho Muito bem Luciano Um abraço E aí meu amigo Toninho Um bomzinho por aqui na feira Primeira qualidade Como é que tá o movimento hoje? A gente tá lá parado Parado? Parado Fica aí Primeira qualidade né? É Olha ela E aí tudo bom? Primeira qualidade Hoje vem acompanhar o marido Não foi? Muito bem Um abraço para vocês Deixa eu dar um giro para o Valê também Olha pessoal Mandando um abraço para o nosso amigo Gardeval Alves dos Santos Lá em Osasco São Paulo Um abraço meu amigo Uma abençoada semana santa E boa páscoa para você e família Paulo Pereira Aí Que tem familiares em bom conselho Lá na rua do cemitério Qualquer dia desse meu amigo Estarem fazendo um vídeo lá E mandando um abraço para você e a família sua lá Um bom conselho tá certo? Um abraço São Paulo Pereira E Sidnes Francisca Que tem parentes aqui em Brejão Pede que o pessoal que conhece ela Os amigos Entre em contato Ela que é filha de De Dona Valdeci Francisca E aí meu chefe Tudo bom? E de José Aureliano Quem conheceu esse pessoal Conheceu Entre em contato com ela Tá certo? E é a Sidnes Francisca Um abraço e boa páscoa para todos Vamos continuar por aqui Olha o nosso amigo Carlos E aí meu amigo, beleza? Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Ô rapaz, hoje eu vou querer o temperinho turbinado Vamos fazer agora meu filho Relado na hora, viu? O tempero turbinado e o colorado Isso Obrigado, meu filho Valeu Estamos juntos, vamos fazer? Vamos lá, vamos embora O tempero e pimenta Oi? O tempero e pimenta Turbinado com tudo que tiver direito Vai agora Né? Para temperar aquele peixinho Aquele feijãozinho Cadê o garoto? Tá bem? Tá bem, graças a Deus Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom A mamãe Regina e Luna hoje vêm, não foi? Tudo bom? Tudo bom Tudo bem Mandar um abraço para todos, né, Regina? Graças a Deus Tudo bem Graças a Deus Mandar um abraço para a família Luna Abraço para a família Luna A família Sabino Sabino Para a Luna Isso Família Lopes Toda, velho Família Lopes Todos Tudo de bom para todos Tudo de bom para todos Páscoa para todos, né? Tudo de bom para você também E sua família toda Valeu, Regone Tchau, Fábio Tchau 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 Amanhã hoje vem também Fazer a feira da Semana Santa Valeu Documentação Imposto de moto Contas de energia Concessionária Enfim, tudo Tudo A gente resolve por aqui Isso É um melhor atendimento Prestamos um bom atendimento Para satisfazer a população Isso mesmo Então, desejando um abraço Um amigo Uma boa Páscoa para você e família Para vocês também Olha, ele Se encontra aqui, pessoal Aqui, ó Pertinho De frente ao Sindicato do Brejão De farmácia Santo Antônio Você vem aqui E resolve tudo Com o nosso amigo Marcelo e família Um abraço, Marcelo Valeu, um abraço Continuamos aqui Vamos Telo na frente Olha o nosso amigo aqui E aí, rapaz Tudo bonzinho? Primeirinha Tá na luta hoje Tá na luta, né? Eu ganhei um dia Pão do açúcar hoje Isso, muito bem Um dia do peixe Essa semana, né? É, Deus quiser Olha, um abraço Para você e família Uma boa Páscoa, viu? E para vocês também Valeu Tamo junto sempre Na hora Valeu Valeu, meu filho E aí, tudo bonzinho? Bom Muitas barracas De frutas verduras Você que está chegando agora E não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho das notificações E aí, César Tudo bom, César? Tudo bom Primeira Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Vamos falar aqui com nossos amigos Marcos e Gabriela E aí, bom dia E aí, meu filho? Tudo bom? E aí, Marcos? Marcos e Joinha Gabriela Marcos e Abel Como é que está as coisas hoje? A feira hoje Como é que está? Está ainda Tem pouca gente E olha por que já é tarde É cedo ainda É verdade Tem muita gente para vir ainda Né, Marcos? Marcos e o jogo? Vai ter sábado lá? Vai ser sábado Se eu puder Eu vou lá Para a gente fazer Aquele resto de estados Valeu Um abraço Uma boa Páscoa para vocês Até o próximo Se Deus quiser Vamos levar o ovinho de Páscoa Com a esposa? Oi, o ovinho de Páscoa Está de conta o ovinho de Páscoa? Eita Está de conta esse aqui? Está de vinte Vinte E o ovo tradicional? De quinze A dez E está de vinte Olha aí pessoal Está recheado dentro É o ovo recheado Sem contar aqui Na barraca De nossos amigos Marcos e Gabriela Dos amigos aqui também Está ali na frente Olha pessoal Lembrando que Essa feira Da verdura E dos peixes É aqui na parte de cima Onde Sempre acontece Nessa feira De roupas E Outros produtos E aí meu chefe Tudo bonzinho? Primeiro qualidade Aqui ao lado Do Banco do Brasil Aqui na Praça Central Essa feira A tradicional feira Da Semana Santa Nas quarta-feiras É aqui Um abraço Para nosso amigo Ricardo Veríssimo São Paulo Um abraço Ricardo Boa Pásco Para vocês Valeu 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 Um abraço Para todos Nossos inscritos Se sintam Se abraçados Boa Páscoa Para todos Nossos inscritos Do canal Gente Que Deus abençoe A vocês Todos Uma Semana Santa Abençoada Para nós Todos Nossos inscritos Do canal Bom dia Vamos lá Um abraço Para Mazarop Mauricinho Um abraço Para meus amigos Mazarop O canal Mazarop Oficial Vamos lá Carlos Um abraço Boa Páscoa Até domingo Se Deus quiser Valeu Um abraço Também Para Teo Santos Um abraço Teo Santos Canal Teo Santos Um abraço Gente São nossos parceiros Do canal Você que tem canal Que não se inscreveu Se inscreva Deixe seu comentário Interaja com a gente Deixe seu comentário Que retribui Na hora A inscrição Pessoal Eu só espero Que tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado Deus já deseja a todos Uma boa Páscoa Uma boa Semana Santa Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Deixe seu like Compartilhe com os amigos E familiares Valeu pessoal Até o próximo Boa Páscoa Para todos Que Deus abençoe Boa Páscoa 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 Obrigado.